De onde você é? Qual a sua naturalidade? A sua mãe, ela viajou antes do parto? Tá aqui no congresso a medida provisória que permite o registro da naturalidade da criança no lugar onde a mãe vive e não onde a criança de fato nasceu. Uai, você achou esquisito? Eu te explico. Muitas vezes as cidades pequenas não tem maternidade. Aí a mulher, pra ter o filho, vai pra um município maior onde o bebê nasce e ganha uma certidão. O documento diz que ele é daquele lugar. E o que tem de gente do interior que só foi pra capital na hora de nascer não é brincadeira. E olha, a falta de vínculo com a cidade natal nem é o pior. Rui mesmo é que o número de bebês nascidos em cada lugar é levado em conta pra dividir o fundo de participação dos municípios. Aí a grana vai pra cidade que tem a maternidade. E o lugar onde a criança mora de verdade não ganha bolhufas. A medida provisória do governo já tá valendo. Aqui no congresso ela virou o projeto de lei de conversão 24 de 2017. Depois de aprovado, numa comissão de deputados e senadores, o texto passa pelo plenário da Câmara e do Senado antes de virar lei. A gente se fala.